Olá, colecionadores, sejam bem-vindos ao The Bee Collector News, o seu programa mensal de notícias a respeito do mundo barbito aqui, reunido com o maravilhoso Arthur Clausolato. Olá, meu amigo, como estamos nessa manhã de domingo gelada? Estou cansado, mas feliz de estar aqui com você, reunido para conversar a respeito de tanta coisa que a gente teve esse mês. Eu acho que a gente já pode estar entrado no primeiro tema, porque tem bastante coisa para a gente conversar. E o primeiro tema é justamente um tema polêmico, né? Depois do filme da Barbie, o Ken aí ficou em evidência e a Matheu resolveu trazer uma coleção para fazer par com a Pink Collection, que foi a Ken Couture. E aí ela deixou essa coleção a cargo do Carlisle. Eu procurei um adjetivo, mas não encontrei nenhum. Eu percebi. Eu estou procurando um adjetivo. É maravilhoso, não é fantástico, não é competente. Então, não sei qual adjetivo usar. A Ken Couture foi apresentada e o primeiro boneco da Ken Couture foi um Ken que deixou os ânimos um pouquinho desbalanceados entre os colecionadores. E aí, o que você achou desse boneco, amigo? E aí eu pergunto para você, já com um empurrãozinho para o lado que eu quero. Que é o seguinte, esse Ken ele tem que trazer, ele tinha que trazer, né? Tem não, porque ele já veio. Ele tinha que trazer algo fantástico para sustentar uma coleção. E aí, o que você acha que ele trouxe esse algo ao ponto? Não foi um carro-chefe, né? Não foi. Não foi uma entrada triunfal, né? Não. Eu acho que a gente criou muito expectativa em cima do croquis, porque o croquis entregava bastante, né? A gente tinha aquela ideia assim, a Matel está dando mais de si. O boneco teve um desenvolvimento nele, querendo ou não, né? Mas não deu. Não deu match, não apaixonei, sabe? Não aconteceu. Não aconteceu. E eu falo para você, o Carlisle, ele deveria, eu não sei assim o que que passa na cabeça. Eu acho que o que acontece com ele é que ele vive numa bolha, em que quem está ao redor dele fica falando, olha que maravilhoso, olha como ele é disruptivo, olha como ele apresenta inovações, olha. Então eu acho que ele fica ali naquela bolha e ele esquece, ele esquece do restante dos colecionadores, né? Eu não sei como é que o pessoal recebeu isso dentro da bolha, perdão, dentro da bolha dele, mas entre os colecionadores que eu conheço, a recepção não foi boa. O FaceSkirt lembrou quem, como é que é, o famoso quem... Quem é humano. Quem é humano, isso. O FaceSkirt lembrou o famoso quem é humano. Já a roupa entregou, mas não entregou. Eu acho que como peças separadas pode até ficar legal, mas do jeito que foi montado, não ficou legal. O sapato... Acho que a configuração das cores, né? É, exatamente, exatamente. A configuração... E o detalhe é que o croquis era completamente diferente, né? O croquis entregava ali um brilho, um negócio... E eu acho que ele se inspirou muito no Power Pair, né? Sim. Também deixou ali o... Enfim. O pessoal chamou de quem... Como é que é que chama? Facial, que o pessoal faz atualmente, é... Lifting? Não, o pessoal faz... Faz a organização facial. Isso. Chamou quem é a organização facial? Totalmente. Você acha que um dos países que é diferente teria feito muita diferença? Não. Eu acho que o... É aquela questão que eu falei. As cores. Talvez se eu tivesse sido colocado em outras cores... É que pra mim é difícil trabalhar com cor clara. Uhum. É muito... E eu praticamente não me sinto bem com estímulo com a clara. E esse azul... Esse azul aqui, mais claro, do terno dele, eu não sei... Sabe? Ficou muito toalha de mesa. Uhum. Não ficou bonito. Não ficou elegante. Não ficou sofisticado. Talvez se fosse preto, né? Eu acho que teria dado um toque, né? Eu acho que o sapato, apesar de estar na moda, esse sapato grandão e tal, estilo trator, eu acho que não ornou com o boneco. E tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, que diz o seguinte. Que moda é para os fracos. O que é bonito é eterno. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo justamente coisas que são pontuais. Assim, ó, tá na moda hoje, mas amanhã ninguém mais vai... Não vai, tá vai. E isso, você olha pra Dior, por exemplo, Dior é temporal. É lindo em qualquer época que você olhar. Você pode dizer assim, ah, não combina com os tempos atuais. Mas continua lindo, né? E já isso aí, eu não consigo achar isso. Ele conversa exatamente com a moda atual. Isso é impressionado. Ele conversa com a sua geração atual. Mas não é atemporal. Não, de forma alguma. Não é atemporal. Eu entendi a sua colocação. Isso aqui é uma coisa que tá perdurando no tempo. Ano que vem, o Dior nem lembrar. E, sabe? Pode falar. Não. É um boneco que não ficou memorável. É um boneco que você vai lembrar. Nossa, em 2024 que eles lançaram a linha Cancetree. O boneco foi fenomenal. É porque ele não é couture, né? Não. Não é. E aí, pessoal, pra vocês saberem, assim, alta costura, né? Ou o que o pessoal chama de couture. Ele só é possível utilizar o termo alta costura, logisticamente falando. E aí, por isso que eles chamam de couture, quando é feito em Paris, lá no Triângulo da Moda, né? Que é um espaço entre três pontos lá, que tem as principais marcas de moda. E você tem que ser associado lá da convenção deles pra poder chamar de alta costura, né? Então, assim, era mais ou menos couture. O boneco, eu não gostei do... O casaco, eu gostei, tá? O sobretudo dele. Apesar de eu querer que ele fosse um pouquinho mais cheio, mais puxado. Mais cheio. Isso. O terno, eu gostei, gostei. Mas eu acho que, sozinho, não acho que ficou legal aqui, junto com o que ele apresentou. E é isso. O óculos, eu achei muito cartunesco. O óculos que eles trouxeram. Então, não... Enfim, não é... Não sou o coletimador desse boneco. Depois eu vou falar pra você no óculos. Tem que esse boneco, ele lembrou o cabelo. Vamos deixar o pessoal curioso. É, eu não posso falar. E, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu que eles utilizaram a caixa da Pink Collection, né? Que é uma caixa linda, né? Linda. E aí, o que você achou dessa referência que eles tentaram linkar aí a Pink Collection com o Pen Couture, né? O que que, pra você, você acha que realmente é o match dela, da Pink Collection com o Pen Couture? Ou você acha que ele viajou na maionese? Porque Pink Collection foi Robert Best. E tem referências ali, claras, de moda, né? Sim, mas a Pink Collection também foi um chute no saco, né, amigo? Vamos falar bem a verdade. Perduraram cinco bonecas ali e as bonecas que a gente falou nem um chute. Foi descendo na ladeira, né? É, foi uma coleção que, nossa, que encheu o olho, o preciso, nota, foi incrível. Acho que a primeira boneca, ela causou, né, um cargolice porque ela era linda. Fora dos padrões do que a gente estava tendo na época. Ela deu, né, um up. Mas depois foram vindo as outras, aí você já colocava uma interrogação na festa, né? Eu achei que, desde o princípio, era uma ideia meio... Indistada. É, porque, assim, Barbie de rosa... Eu acho que até funcionaria, mas não souberam levar a linha, entendeu? E você sabe que essa não foi a primeira vez que a gente teve uma Pink Collection, né? Nos anos 2000 e... 15, 16, não lembro que ano exatamente, o Carlisle apresentou uma Pink Collection com uma boneca que era cheia de... Pranjas. Pranjas. E aí era pra ser uma coleção e acabou que se tornou apenas uma boneca única, sem continuação, né? Inclusive é um moldface Claudette. E é, e é um moldface Claudette. É, a Claudette loira. É? É uma boneca que assim, ela é disputada, ela é cara, não é tudo isso. Não, eu não pagaria o que cobram nela. Não, não. É, tá, que eu já perdi ela por 200 reais, amigo. É, é uma boba pra revender. É, por 200 reais eu até ficava com ela. Mas isso é, eu falo lá, nos tempos passados era comum, né, encontrar bonecas maravilhosas a preços excelentes. Então, assim... Quem sabe um dia a gente não vai falar assim, nossa, eu já encontrei essa boneca por mil reais. E ficar assim, nossa, que barato. O tempo não era. É verdade, é verdade. Deus te ouça, amigo, Deus te ouça. E aí, e o preço? O que você achou do preço do boneco? Ele não é em Thilston, né? Não, ele não é. Se bem que eu não lembro, mas eu acho que não, amigo. Eu também acho que não é em Thilston, mas... Eu achei bem carinho, viu? É verdade, a Mattel, ela tem que aprender o seguinte. É porque, assim, olha só. Você pode cobrar 100 dólares num boneco se ele for muito bem feito. E eu não acho que esse quem é mal feito. Parece ser muito bem feito, né? Tem ali um... Uma estrutura no design. Mas é feio. Então, para a Mattel, passa a impressão que não compensa investir em bonecos caros. E não é essa a questão, né? Exato. Você vê que um boneco tem um certo trabalho, mas não tem uma harmonia nesse trabalho. Para mim, não. Para mim, também, não. Me desculpa se eu estou sendo um antiquador, sabe? É fora de moda, fora de tendência, mas para mim, não. Conversa. E eu não vestiria isso aqui. Você acha que ele vem para o Brasil? Não, acho pouco provável. Eu também acho. Você acha que vem? Não, acho que não. Eu acho pouco provável. Se bem que a PicCollection não veio, né? Oficialmente. Pelo menos a última. Acho que a última. Veio, não sei se mais de uma. É. Não lembro. Acho que vieram duas. Veio a de... Aquela mecra, de rosa, de rosa. Toda foi de rosa, né? Acontece. Ato Fag. É. Aquela que foi um vestido dos anos 80, não foi a de Black Power. Eu sei qual que é. Aquela, eu acho que veio. Qual foi a última? Aquela com o vestido rosa mais claro. Foi a que eu lembro de ter vindo. Que é com o vestido mais justo. Eu acho que até é vestido sereia. Mas não, eu vou colocar foto aqui pro pessoal ver. De qualquer forma, amigo, vai pra coleção? Não, é. Não. Eu tava doido pra poder gostar desse boneco. Porque assim, eu tô tentando focar minha coleção. Mas aí vem alguma coisa e me puxa. E esse boneco, eu tava pensando assim, ele vai me puxar. Apesar de eu não gostar do Carlyle, do Carlyle, acho que dessa vez ele vai acertar e eu vou ser obrigado a morder minha língua e comprar um boneco dele com design original dele, né? E não foi dessa vez, Carlyle. Não foi dessa vez. Não foi. Mas você vai entrar na linha da Style by Design lá. Eu tenho certeza. Não. Eu já não peguei a primeira, né? A Style by Design by Sium Liu. Não, Sium No. Sium No, o nome dela. Isso. Eu não peguei a dela. Já não gostei muito da ideia da do Carlyle. Então assim, eu vou ficar só olhando. Essas não são pra mim. Designers que eu quero não estão na Mattel. Eu quero Versace, Gucci. Givenchy. Givenchy. Desculpa. Não tem que pedir desculpa. Não sei se você viu, ontem eu mandei um grupo uma foto do Angel Carey, ele tá com a Mariah Carey. Sim, que tem uns coraçõezinhos. Isso. Será que aquilo me deixa tão intrigado, aqueles corações no fundo? Porque dá pra ver que é alguma coisa que vai ser lançada. Não, que é alguma coisa que vai ser lançada, é. Mas eu achei que é Playline, amigo. Deixa eu até abrir. Não, achei. Não manda o música. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eles botam as cabeças lá em qualquer corpo. Deixa eu ver aqui como é. As roupas eram roupas aleatórias. Mas o doido e textos com certeza não eram novos. Deixa eu abrir aqui que eu vou só pra eu olhar. Tá ativando? Não. Já achei. Já? Não, amigo. Aqui, pelo menos a que eu tô vendo, as que eu tô vendo estão ou no pivotal ou no fashionista articulado. Não sei qual que é. Não dá pra ver o brinco, né? É, mas dá pra ver o joelho. O joelho. Não, sim. Mas eu digo o rosto, né? Eu acho que talvez seja um loadface só, de artista, talvez. Não sei. É, mas eu acho que é Playline. Vou ser honesto com você. Cara, não sei. Não sei o que opinar. As roupas são Playline. Isso aqui é roupa de cartela, amigo. A cabelo tá muito comprida pra ser Playline. Não sei. Enfim, saber aí o que que é. Às vezes é até algum design que eles nem vão usar. Enfim, dá curiosidade, porque a gente tá carente de bonecas novas. Sempre estamos, né, amigo? Até quando tá tendo muita boneca, a gente continua carente de boneca. Passando pro próximo tema. Aí, um tema que a gente ama, que a gente gosta, né? O retorno de Robert Best, né? O bom filho, a casa retorna, né? A casa torna. Que é a Fashion Model Collection, né? Que tá tendo aí seu retorno. Foi anunciado no passado, durante a convenção. O retorno agora em 2024. E realmente ele trouxe, né? E aí, eles lançaram agora o joguinho uno, Barbie. E a gente teve ali um vislumbre, novamente, né? Porque a gente já tinha tido um vazamento. Agora, um vazamento oficial daquela que deve ser a próxima Barbie da coleção Barbie Fashion Model Collection. Que eu acho que vem esse mês, viu? É, não sei. Eu não tô acompanhando o calendário pra fora, mas pra você nem... Não, é o calendário do mês que vem, que ainda não saiu. Nesse mês que a gente foi embora, eu só tinha o Ken Couture. Oh, não. Entendi. É, mesmo assim... Você sabe qual que é, amigo? O que é? A boneca. Qual que é o sketch que a gente tá falando? Sei, sei. Aquela de outro chão, você sabe? Isso. Exatamente. Ela causou mais rebuliço ali por conta de ter aparecido uma imagem melhor dela no jogo do luno. É, por isso que... Exatamente. Mas apareceu uma sombra dela, inclusive, que eu não sei se eu mandei pra você. Mandei. Que já tá disponível na China, essa sombra aí, já como pré-venda. Então, assim... Eu acredito que essa boneca vai custar uns 150, 200 dólares. Eu também acho que é mais de 100 dólares. Não sei se chega em 200. Eu não diria que chegue. Mas mais do que 100 dólares, com certeza. Mas a gente já viu a imagem da boneca melhor, não é? Já viu a imagem, mas vi uma imagem bem borrada. Não, acho que é uma melhora mesmo. Então, me mande pra eu colocar aqui no vídeo, porque eu só vi uma imagem borrada. Eu vou procurar, porque eu não lembro de ter visto isso. Um inseto se for no mandô, no grupo lá. Não. Não, a gente viu só uma imagem bem borrada. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, a que eu tenho... Vou copiar a imagem. Ó, a que eu tenho, vou mandar pra você. Sim, mas é... Aqui, amigo. Vou mandar pra você, ó. A imagem tá ótima. Pega aí. Ah, Igor. Eu não tinha essa imagem. A que eu tinha era essa. Mas você que mandou... Então, perdi. Não me lembro de ter visto. A que eu tinha era essa aqui. Tá pra mim bem a boneca. É verdade. Eu lembro de ter visto essa imagem. A gente comentou da bolsa, inclusive. Cabelo azul, né? Você viu isso? Ah, que pericote. Tem dedo de carlar no círculo. É. A boneca em si tá bonita. Gostei do casar. Tá. Tá, tá bonita. É, não é inicialmente o nome disso aí. Mas eu não lembro. Ah, cadê? Não sei lá. Você tá lá se falando e eu falo... Ai. Enfim. Você tem bonecas da BFMC, amigo? Na Fashion Order Collection? Temos cinco. E é uma coleção que você pretende fazer? Agora com o retorno? Ai, vou ser bem sincero, amigo. Eu não tô afim de adotar as novas coleções. A gente sabe que é um pouco difícil, né? Porque às vezes tem um lançamento e, tipo, faz a gente mudar completamente de ideia, né? E por mais que a gente tenha tido vislumbre de ver como que vai ser essa boneca, né? Do comeback da Fashion Order Collection, não me fez brilhar os olhos. Achei que tá bonito. Adoro as cores. Achei que tá elegante. Eu acho que tá moderno. Não conversa com aquela pegada uns 50, que é a linha tem por ser ele, né? Eles estão trazendo ela pra atualidade. Mas elegante. Tá bonito. Tá sofisticado. Eu adoro essa paleta de cores da boneca. Parece que ela tá bem pintada, né? Ela tem essa red piece na cabeça, né? Com a rendinha. Eu gostei também. É uma coisa que eu adoro. Eu acho super elegante, né? Esse broxo. Com a joia ali, né? Não vai ser um broxo, né? Não sei o que vai ser. É, um broxo, um cinto. Não sei o que vai ser isso. Mas, assim, eu espero que faça a luz da linha, né? Que seja uma peça ali de metal, não um plásticozinho tapado. Não, eu acho que vai ser. Até a bolsa tem uma alça ali de metal. Então, assim. Sim. É, mas, assim, parece que tá uma cultura simples. Pra mim, parece que a cultura tá... Souberam jogar, entendeu? Baixa maluquatura, mas bem executada. Não acho que... Eu gostei, mas não... Eu não pretendo fazer... Voltar essa coleção, tá? Eu tenho poucas também. Eu acho que eu tenho umas oito. Oito a dez bonecas da Fashion Model Collection. São bonecas que realmente... Você vai tirá-las da caixa, não? Oi? Você não vai tirá-las da caixa, não? Eu já tirei no canal. Eu acho que uma ou duas no canal. Mas as outras estão lá. Vou tirando aos poucos. Eu tô tirando de acordo com o canal, né? Mas não é uma coleção que me chama a atenção por conta dos rostos. Eu gosto de rostos mais realistas, né? Pra mim, os rostos sempre iguais me incomodam um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, gosto das referências de moda. Então, vou ter que esperar pra ver qual que é a referência dessa boneca, né? Porque o Renan, com certeza, vai nos contar. Sim. E aí, a gente vai ver o que que ela vai trazer. Sim. Mas é bonito. Você sabe que eu olho pra essa boneca aqui? Eu tenho uma lembrança daquela Prolly Pink, sabe? Sim. Essa talha reta aqui. Eu lembro da Prolly Pink só no sapato. Que parece ser um sapato meia. Mas eu também não tenho certeza. Parece que tem a tirazinha ali que tem em cima. É só um... Não sei. Eu tenho pressão de ler os dedos. Eu me arrependo tanto de não ter comprado essa boneca. Eu comprei numa promoção. Eu não lembro exatamente. Mas eu acho que foi R$99, R$199. Um preço assim. Mas se você não gosta, amigo, eu compro ela de você. Ela tá ali junto com algumas outras corras de rosa. Mas não é a minha favorita mesmo, não. Então, se um dia você resolver se fazer, você dá o toque, amigo. Tá bom. Combinado. Tá bom? Tá bom. Combinado. Eu troco nessa ali que tá... Nessa mais simples sua ali do vestido do maior listrado. Ah, tá. Nela aqui. Ah, tá. Eu troco. Eu compro uma de 35 anos pra você e a gente... É a mesma coisa, amigo. É a mesma coisa. Não é só um monte de material. É, pois é, amigo. Passando... Ah, mas falando sério. Falando sério. Não sei. Ela eu não troco. Mas a que tá atrás dela, se você quiser, eu troco. Mas é igual. Eu já... Eu fico... Tá lacrada. Eu fico fora da caixa já. Não, tá lacrada, amigo. Espertinho. Espertinho. O que que é o toque da gente, né, amigo? Hã? O que que é o toque da gente, né? É, porque é a mesma. Eu já tinha boneca... É, em mesmos termos, né? Porque a maquiagem é bem diferente. Eu fiquei doido quando eu descobri que ela não era a reprodução da número 1. Era uma número 3 ou número 4, né? Eu falei, ah... Eu acho que a única reprodução exata da número 1 que a gente tem é essa Silkstone. É a Silkstone. Que tem, inclusive, o suporte no pé. Não, há 50 anos também tá bem fiel, amigo. É? Tá bem fiel. Aqui vem com o look da Spotlight, só da Spotlight, sabe? Sei, sei qual que é. Da My Favorite. Então aí eu fiquei louco, né, quando eu me atendei a isso. Ah, entrei em colapso aqui. Comecei a procurar, procurar, procurar. É que apareceu a oportunidade dessa aí. Foi uma boa oportunidade. Essa coleção não é uma das minhas favoritas. Mas alguém me fez colecioná-la sem querer. Me manipulou até o último extremo pra que eu ativesse. E agora só me falta essa Barbie, porque os outros eu já peguei. Pegou todos? É verdade, só falta Barbie pra você. Só falta Barbie, isso. Eu tô te falando. É absurdo. Pra mim só falta o Kenner e a Midi agora. Quem eu ganhei do Júnior. A Midi eu peguei. E os outros dois eu peguei aqui no Brasil, né? Que é o Alan e a Skipper. Peguei aqui no Brasil por um preço bom. Então, falei, tá, ok, aceito. É, tô de olho, eu vou ver se eu... Mas eu acho que acabou por aí, viu? A coleção, né? Eu acho que não vem mais hoje. Talvez venha a Christy, né? Eu acho que a Christy ainda conversa com essa porra da sua mão da praia. Eu não sei, né? É. Agora aquela... A Skipper, né? Que seria a próxima, né? Pois é. Eu acho que eles não vão trazer esses personagens menores, não. Também que são bem feinhos. Eu não lembro do rostinho deles, amigo. Nem queira lembrar, porque é bem feio. Eu acho que eles vão voltar com outras reproduções, mas... Eu acho que essa coleção de 60 anos, de cada um, já foi. Talvez a Christy, mas a Christy é só em 2026. Então, não sei. É. Mas vai ver o é um ponto. Passando para o próximo tema aqui do nosso... Do nosso... Do nosso... É... De Be Collector News. O lançamento oficial da Barbie... Das Barbies aí, Rebelde, né? E aí, essas são bonecas que eu comprei na Amazon. Cancelei, porque eu vi que ia lançar no Brasil. E quando chegou no Brasil, eu já não as queria mais. E fiquei por isso mesmo. Porque a qualidade me incomodou muito. Não costumo incomodar tanto, mas me incomodou muito. O que você achou dessas bonecas, amigo? É... Assim... Eu quero falar para você que as bonecas, elas estão bem vestidas. Não, elas estão fashionistas, irmão. Elas estão... Estão bonitas. Não. Eu acho que elas nem tem no seu da Signature, né, amigo? Eu acho que tem, sim. Não, elas são playlines, amigo. Eu acho que vieram, amigo. Como você... Não, eu olhei... Eu lembro que eu olhei e procurei na caixa. Não vi na Signature, não. É mesmo? Eu jurava que vinha. Realmente. E está a idade de três anos, né? São playlines, né? São bonecas para brincar, realmente, né? Mas é engraçado, né? Porque o valor original dessas bonecas, no Amazon, é 25 dólares cada um, se eu não me engano, né? E... Para você trazer, acaba ficando mais caro do que comprar no preço que foi pedido aqui. Aqui no Brasil. Levando em consideração que a Perfect Day, né? Os bonecos do Bartemuth, os playlines, custaram também na faixa de 25 dólares. Eles, pelo menos, ainda vieram com o corpinho articulado. Eles podiam ter colocado no corpinho articulado nessas bonecas, né? É porque eles sabiam que iam vender, né? Essas bonecas aqui. Eles sabiam que iam vender. Na verdade, eu acho que elas foram feitas para um preço menor. E quando eles viram que iam vender muito, eles aumentaram o preço. Eu acho que é isso. É, porque assim, está vendendo de lavado isso aqui, né? Porque eu estou vendo muita gente ali que meteu a boca no Facebook, né? Fazendo comparativo das antigas com as atuais. Tem muita gente lá que está se matando. Não tem comparação, né? O material é completamente a costura. Amigo, eu fiquei abismado. Quando você olha o casaco delas de perto, ele não tem o acabamento da bota, da lapela aqui. Não tem o acabamento. Você tem noção que economia porca. É cortado e ficou no porte mesmo. É cortado a laser, né? Justamente para figurar o esfiado, né? Mas, poxa, é tão difícil assim colocar um tecidinho ali decente, né? Mas eu vou ser honesto contigo. O que me torna... Assim, eu já achei isso horrível. Mas o que me demorriu completamente de comprar foi justamente os quentes. Quando eu olhei esses quentes, eu falei, gente, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Para mim, o ponto mais fraco dessas bonecas é a saia, né? Eu acho que a saia é horrenda. Ou feia, ou pobre, sabe? Não consigo gostar. Todas elas. Na verdade, tudo ficou ruim, né, nelas? A gravata ficou boa, amigo. A gravata ficou delicada. Mas o tecido parece péssimo. Na pintura já parece desbotada, na própria boneca da foto. Mas ainda está mais bem cortada que a do Tempo Tour, amigo. Eu não sei. Eu sei que, infelizmente, o que recebemos foi isso. Eu sei que, assim, eu peguei a Mia e a Roberta, né? Esperamos chegar. Mas, assim, eu vou ter que dar um update nessas bonecas, porque tá bom. Mas você vai mantê-las como rebelde ou você vai... Como rebelde, como rebelde. É? Mas então você vai acabar comprando a outra, né? Parece uma promoção porque ninguém gosta da Lupita, né? É mesmo? Ah, o negócio é a Roberta e a Mia por noite. É, mas aí você vai acabar... Como eu falo, você tem que ter as três, né? Ah, não sei. De repente... Tô tentando não ser completista. Ué. São fases, amigo. São fases, amigo. Nossa, baixou o... Mulher de paz. Exatamente. Enfim. Vamos ver. Não gostei. Não gostou uma pedra. Não levei pra minha coleção. Eu peguei a Mia pela cabeça, só pra gente brincar lá no vitrinho de colecionador, porque a cabeça dela realmente tá bonita, apesar da pintura tá péssima. Granulada. Toda granulada. Mas... Você devia pegar a Roberta também, amigo, porque a pintura da Roberta tá bem bonita. É, mas é porque a Roberta... Aqui é um Generation Girl, não é? Não, a Roberta é uma Lara. É Lara, é verdade, é Lara. Agora, na hora que você ia falar, eu percebi. Lembrei de uma outra Lara. É, Lara. É meu molde pra eles favoritos, né? Então... Não, é... Assim, não é pra mim. Não gostei. Gostei da cabeça da Mia ali, mas vou ficar por aí mesmo. Não é? Enfim. Pra brincar, tá bom. Pra brincar, tá bom. E aí a coleção Dia dos Mortos, que não morre nunca... Ela volta esse ano aí e já surgiu... Tá na defesa de enterrar, né? Vão desenterrar novamente aí a coleção Dia dos Mortos. Eu acho que eu não mandei pra você o sketch. Mandei? Mandou. Mandei? Dia dos Mortos? Mandei. Então, ela tem aí um sketch que foi vazado. Inclusive foi você que me mandou esse sketch. O que que você achou, amigo? Mais do mesmo, né? É, parece que eu tô vendo a primeira boneca com outro penteado aqui. Misturado com a segunda lá, de vestido branco. Rola, sei lá, sabe? O layout do vestido, né? Com as cores da primeira. Na verdade, o que me incomoda é que ele não consegue inovar, né? Pra mim, e eu falo pra você, o ponto alto dessa coleção foi a Benito Santos, né? Exatamente. Vem aquela outra que saiu de rosa, que também era de vestilista, que eu esqueci qual que era agora. Pink Magnolia. Isso, a Pink Magnolia também não... Não, vestidão também não fez. Não fez. É uma linha que eu não sei por que ela tá perdurando. Se não fez um contrato, alguma coisa, ou não é que ela tá pronta. Principalmente as que são de designer, né? Mas eu não parei que... Ele, o Javier, ele não tá sabendo. É tudo a mesma coisa, né? Tem um babado, tem um vestidão e a mesma coisa. Eu percebi que, assim, muita gente gosta dessa linha. Mas depois que você, de fato, por exemplo, quis desfazer da sua linha, eu comecei a observar que outras pessoas também estão se desfazendo dessa boneca. É mesmo? Sim. É, em grupos, né? Mais fechados, né? Então, não sei. Eu acho que é uma coisa que encanta até certo momento, mas depois você cansa dela. É igual a Holiday, né? Eles estão forçando demais essa linha. E não muda. Você vai me ver com isso? É. Não sei até quando que mais... É sempre a mesma silhueta. Se você botar sombra, são todas iguais. Sim, eu sinceramente não vejo a hora de que, de fato, enterre essa linha. Nunca. Não que pra mim faça diferença, né? Tem gente... Não acho que enterre, porque eu falo pra você, ao invés dela diminuir de tamanho, se ela estivesse vendendo pouco, diminuiriam de tamanho. Eles fazem aumentar, né? Agora são cinco bonecas, antes eram três, né? Então... Não, eu tô falando do caso da Dia de los Muertos. Ah, sim. Eu achei que ia encerrar, quando você falou, tô ansioso pra encerrar, achei que você tava falando das Holiday. É, eu acho que também poderia encerrar as Holiday e fazer bonecas de Natal, né? Fazer uma boneca de Natal específica, como, por exemplo, fizeram com a Bob McKinney, a Angel, o Holiday, Bob McKinney. Fazer bonecas com temática de Natal, mas não em a Holiday. Vestidão, bufante. Não, vamos fazer, vamos fazer anjos. Vamos fazer Dwayne, vamos fazer Papais e Mamãe Noel, entendeu? Ah, tem tanta coisa que dá pra explorar. Pensa uma Barbie Green, tipo, que legal. E eu falo pra você, ela é infinita, né? A moda, você pode pegar referência daqui, dali, fazer algo com referências de moda que tornem a boneca bonita. Não precisa ser um vestidão de cada vez e sempre vermelho, amarelo, prata, as cores bem típicas mesmo. É, sempre a mesma cor, sabe? Então, nem a paleta de cores eles estão mudando. Às vezes jogam um verde escuro, né? Mas... Teve uma verde, amigo. Eu não lembro, eu sei que... Não, teve mais de uma. Mas, assim, foi uma no ano dos anos 90 e outra nos anos 2000, sabe? Isso, mas a maioria é vermelha, né? Vermelho e amarelo. Vermelho, prata... Pois, né? Sabe? Não. É as cores do Natal, né? Não, mas eu falo pra você, você não precisa ser tão evidente. Limitável, né? É verdade. É, mas a linha atrás, ambas as linhas, assim, ela já... Na verdade, eu acho que todas essas linhas comemorativas, elas são... E a Matel não parece concordar com a gente, porque vai trazer de volta uma outra linha comemorativa, né? Que é justamente essa linha... Que é o nosso próximo tema. Barbie de Ua... De Ua Lua? Eu não sei como é que chama, como é que fala isso. Eu também não sei falar isso. Não sei pronunciar, gente. Mas é uma Barbie que tá com cultura indiana, que eles vão trazer de volta. Já teve essa linha anteriormente. Infelizmente, infelizmente, ou felizmente, não sei se o pessoal gostava. Ela foi encerrada e agora eles devem trazer de volta aí a boneca, né? Eles estão se pendurando nessa questão, assim, das festividades, né? E isso é uma coisa que, hoje em dia, falando, é errado. Assim, não é errado, mas é impróprio. São as novas Doors of the World, né? Sim, mas, assim, por que eles encerraram as Doors of the World? Porque era muito limitadora a cultura, né? Não, é, mas é o que eles estão pensando? Que uma festividade cabe algo temático, entendeu? Eu acho que é isso. Então, ele não tá limitando o povo aquilo ali. Ele tá limitando a festividade. Eu acho que eles iam contratar a gente pra fazer a curadoria dessas bonecas aqui pra serem lançadas. Porque, ao mesmo tempo que a gente tá tendo coisas bem legais... Eles podem assistir o The Big Collector News, amigo. Estão todas as opiniões aqui. As dicas estão aqui, gente, é só... De graça, de graça. De graça. A sítima de contas mesmo. Consultoria de graça, hein? Não, e você viu que vão fazer com uma designer famosa, né? Então, talvez eles, nessa linha, tragam só parcerias com designers, né? E ali dá... Anitta Dougri, eu não conheço também. Deve ser alguma designer indiana. Provavelmente, eles fizeram isso. Sim. Porque a do Dia dos Mortos são marcas também mexicanas que eles pegaram. Mas a saboneca aqui, o croquis da saboneca, ele ficou mais interessante que a Dia das Muertos. Ah, também achei. Mas até o estilo de desenho é muito diferente, né? O Dia dos Mortos, você pode ver que o croquis dele é bem cartoon, né? É. Mas até a pose é model music, né? Sim, sim. Então, não sei, vamos ver. Pode ser legal. Não dá pra... Eu não... Quero não criar expectativa em cima de croquis. Porque a gente viu o que aconteceu com o que é o croquis, né? Eu, assim, tudo bem que a gente queima língua quando fala nunca mais. Mas eu vou falar. Eu nunca mais entro numa linha de festividade. Chega! Não quero! Ó! A hora que sair uma linha... Tá, de festividade de países da África, exaltando toda aquela beleza que tem a moda deles, você vai morder a tua língua. Não quero mais, chega. Se fizerem uma coleção estilo bairro ao lar, novamente, você vai pegar. Eu tenho certeza que você vai. Não vou. Não posso queimar a língua, mas não vou. Vamos anotar... Agora é questão de ontem. Dia 26 do 5, 10h42. Temos meninos falando que não vai comprar. Aguardemos. Aguardemos. Olha só. É... É... Em nome de minha pele calcasiana. Ah, é. Passa isso. Porque eu acho que vai vir coisa boa. E passando para o próximo tema... Golden Blush Barbie, designed by Bill Greening. O Bill Greening apresentou aí, né? O pessoal está fazendo a convenção italiana de bonecas. E a convenção italiana, eles resolveram fazer uma caridade e, para a caridade, Bill Greening criou uma boneca especial. Bill Greening foi o convidado, inclusive, da convenção italiana. Foi o convidado especial. E a boneca que foi feita foi justamente essa, a Golden... Como é que é o nome mesmo? Perdão? Golden Blush Barbie. E ela foi para leilão do eBay. Geralmente, essas bonecas são leiloadas em sites especiais para leilões. Dessa vez, eles resolveram fazer no eBay. Não é muito comum. E a boneca alcançou, em módicos, 3.200 euros, né? Uma quantia aí bem grande. E aí, amigo? O que você achou da boneca? Não gostei. Não gostei. Hum, o que você não gostou da boneca? Parece uma criação do Carl Laver. Você achou? Ah, eu achei. Eu achei. Achei que está muito... Olha, eu gostei muito do rosto. É, parece ser o... Como é que é o nome? Claudete. Você não achou que parece Claudete? Parece Claudete. Eu gostei do penteado, da trança. Eu não gostei das mangas bufantes do vestido. Foi isso que eu não gostei. Mas, no restante, eu acho que até ficou legal. Talvez... Ela não está feia. Não está feia. Mas ela está... Too much do much, entendeu, amigo? Está muito. Não, eu não achei tanto, não. A cor, apesar da cor ser uma cor sutil, uma cor delicada, eles conseguiram fazer uma explosão aqui. Eu acho que a boneca, ela... Sabe? Ela é igual a flecha. Ela estourou. Eu acho que as mangas ficaram demais. Eu acho que talvez se tivessem feito mangas retas aqui, que está na moda, algo diferente, eu acho que ficou exagerada a manga. Mas eu acho que o vestido ficou bonito. Imagina ele, tomara que caia aqui. Então... Não sei. Não sei. Perfeito. Foi alguma coisa, tipo... Que me causou um encanto igual a... Não, também eu não pagaria 3.200 euros nela. De forma como... Não, mas se ela fosse uma boneca que fosse comercializada, por exemplo. Se ela fosse uma da Style by Style lá, eu... Não ia pegar. Não ia pegar. Pegaria? Não, eu não pegaria. Não é pra mim, mas não achei ela feia, não. Eu acho que... Não é feia, não. É. Eu acho que ficou legal o vestido, eu gostei, gostei das joias, gostei da cor, eu não gostei da manga. Até o corpo do cabelo, apesar de eu não ser muito fã de cabelos, assim, de cores não naturais, né? Acho que combinou com a boneca, né? Sim. Sem ela não tá. Consegue imaginar ela chegando num red carpet, num match que ela dá vida, sim. Eu consegui imaginar ela numa casa de réveillon. É, não sei. Eu gostei. Gostei. De qualquer forma, infelizmente, assim, ele apresentou ela ali no meio, na surdina, falou assim, olha, uma surpresa pra semana que vem, só pra atiçar a gente, porque ele sabia que não ia ser vendida, né? Então, ele não mentiu, mas ele jogou baixo, né? É. Quer dizer o quê? É branco, né, amigo? O branco joga baixo. O branco joga baixo, né? Conheço o filme que é baixíssimo, subterrâneo. Me respeita. Eu dico teu nome, é aquela puça que serviu. É, tu me par. E aí, pessoal, falando em One of the Kind, né, em bonecas únicas, né, foram apresentadas aí, a Matheus apresentou uma parceria com o Instituto Esportivo aí, que eu não vou lembrar o nome, até porque o que a gente mais gosta de ver são as bonecas. E aí, eles vão apoiar os jogos esportivos, eles estão preparando bonecas aí pras Olimpíadas, estão fazendo bonecas esportistas pra incentivar as garotas, né? E é do projeto, acho que é Dream Gap, né, que é o projeto em que eles percebem que chega uma idade em que as garotas param de ter confiança, que é no início da puberdade, e eles estão lutando contra isso. E aí, eles apresentaram bonecas da coleção Shiro, né? A coleção Shiro, ela já foi vendida, né? Mas tem alguns anos já que a gente não tem nenhuma boneca vendida na coleção Shiro, e ela é muito parecida com a Inspired Woman, né? Mas ela é diferente, ela traz pessoas mais contemporâneas aí, a coleção Shiro. E eles apresentaram aí, acho que foram sete bonecas, amigo? Deixa eu, não contei aqui quantas são. Nove. Nove bonecas aqui, incluindo uma brasileira, né, aqui na lista de bonecas. O que você achou aí das bonecas, amigo? Eu acho legal essa pegada, né, de eles estarem querendo inspirar, né, recuperar a segurança das garotas e tal, né, trazendo referência, né, nobre, no fim. Tem uma certa relevância aqui no esporte, porque hoje em dia, ser mulher não tem mais aquela pegada que tinha antigamente de ser delicada, que era, ah, de ser uma flor. Não, as mulheres estão indo à luta, né, faz tempo isso, né, desde que elas conseguiram os direitos, né, de votar. Emancipar, né? Sim, se emancipar. Nós temos mulheres que são cheques lá, né, independente a homens, né, eu não tô limitando as mulheres, gente, eu tô falando que é pão teto, tá? Então, eu acho bacana essa pegada, assim, a gente não tem mais aquela ideia de criação de que a mulher tem que servir ao homem. Isso não existe mais, né, e essas bonecas, eu acho que elas resgatam isso, né, elas mostram a importância e a força que as mulheres têm dentro da tranquilidade, né, da dia a dia, pós-vida. Mas, assim, é uma pena que as bonecas não são lançadas, né, eu acho que tem bonecas aqui que são muito interessantes, né, são bem legais. Então, eu gostei bastante da tenista, que eu não sei o nome dela. E a Williams, né, que é a irmã da Serena Williams, né, que é a famosa tenista. Eu achei que a boneca ficou linda, né. Ficou linda. Você reconheceu esse face-scut, não? Não, eu acho que é escondido, meu amigo. É, parece, eu achei muito diferente. A boca ficou linda, o batom que eles utilizaram. A Maria ficou maravilhosa. Eu gostei muito também. Eu gostei muito dela e gostei da Albina também. A Albina ficou muito diferente, né, a gente não tem uma boneca Albina na linha colecionável, né. Ó, uma oportunidade. Eu também achei muito diferente a Albina. Mas eu também, a que eu mais gostei foi a Williams ali. A brasileira ficou bonita, mas se não fosse o fato de ser brasileira, e isso me chama atenção, e eu gosto, e eu queria lançada por isso, se não fosse isso, não era nenhuma algo assim extraordinário. As duas que me chamaram mais atenção foram essas duas também. É, o boneca foi bonita. Pena que vai passar por dez vezes, né, Marcos? Não, eu acho que talvez, assim, como a gente tá chegando agora nas Olimpíadas, né, eu nem sei onde nasceram as Olimpíadas, é Japão? Não, só a França. Não sei. E as Olimpíadas agora que a gente vai ter, eu acho que é capaz deles trazerem alguma dessas bonecas aí como lançamento. E eu, se tivesse que chutar, chutaria que é justamente a mais famosa, né, que é... Albina. É Serena Williams, não é? Não, Serena é a... Eu não vou lembrar, Serena é a principal, é a irmã. Não vou lembrar. Marta é linda. Foi linda. Linda as mulheres lindas. E eu achei que a gente não ia ter mais esse ano, mas que bom. Fiquei feliz, a gente teve a dos Dia das Mães, né? Dia das Mães, não, Dia da Mulher, a gente teve algumas, ali perto do Aniversário da Barbie, e agora a gente teve novamente. E bom, e bom que eles sempre estão trazendo uma brasileira junto, né? Sim, é importante, né? É, não estamos esquecidos. Espero que se eles forem trazendo um Drago de Futebol, que é a última de futebol que a gente teve e não ficou legal. Deixa pra lá. E por último aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito da Convenção Italiana aí, que aconteceu, né? Não sei se já acabou, se tá acontecendo, o que que é, mas quando vocês verem esse vídeo, ela já aconteceu. E a Convenção Italiana, esse ano, trouxe ali o Bill Greening como convidado especial, a boneca da Convenção, que foi trazida pela Mattel, infelizmente a mesma que foi apresentada nas outras convenções, né? A Convenção, acho que portuguesa, francesa, que eu acho que a gente já teve. Então, foi a mesma boneca. Eu não lembro o nome dela. Você lembra, amigo, o nome dela? Não lembro. É a... Peraí que eu falo em dois segundos pra vocês. É a... Safiri Sophisticate. Tem a Safiri Sophisticate, sem nenhum sobrenome, e a Blonde, que é justamente a loira. E aí, amigos, vontade de estar lá na convenção? Gostou das fantasias? Na convenção, sim. Por essas bonecas que eles deram de bem de novo. E a honorífica? A que o Carter mandou pra gente? Uhum. A que eu gostei daquela boneca? Ficou linda, não ficou? Ficou. E eu acho que é pra queimar a língua dos haters, porque o Face Skept é o Face Skept... E ele... Sim, mas tá... Mas tá trabalhado, né? Mas o Face Skept de Mili é um excelente Face Skept. Ele é um Face Skept versátil, né? Como uma barba principal tem que ser. O que é problema da Face Skept é o mau uso, né? Sim. Enquanto ele fazia excelentes bonecas, igual fizeram com o Generation Girl, né? Por causa do lançamento, era uma boneca totalmente diferente, né? Então... Era o mesmo rosto. É o mesmo rosto, mas... Então, eu acho que o problema da Mili não é o Face Skept. O problema do Mili é a Matel. Olha só a boneca de 65 anos que o Carlyle fez, né? Tem... O que é bonita? Ficou o Mili com a bonita. Ficou o Mili com a bonita. Ficou o Mili com a bonita. É uma pena que eles limitam a poucas edições trabalhadas da Mili, porque as Mili que a gente tem que, de fato, chamam a atenção. A Bia Mar, por exemplo. A Bia Mar, de quantas lindas? Sim, sim. Que está ali de Paris, né? Isso. A Bia Mar ficou muito bonita. Aquela da Pink Collection ficou muito bonita também. A primeira. Eu não confio essa. A que você tem, amigo, da Pink Collection? Ah, sim, sim. Ah, tá. Você está falando só dos Mili, né? Ficou muito bonita a pintura dela. Eu achei que você falou da Bia Mar que também foi dada de brinde, que estava vestida de paritins lá. Ah, não, não. Não é só. Só do Mili. Só do Mili, entendi. Só do Mili. Não é? Você sabe o Mili que eu acho bonitinho? A Bia Mar Style Collection, todas são lindas. Todas. Todas as Mili são lindas. É, são lindas. Mas a primeira ainda eu acho que tem muito fashionista, sabe? Ah, eu gosto da cabelinha dela, aquele cabelinho meio... O Mili que eu acho muito bonito é o da Deluxe, que é a Urban Jungle, sabe? Que ela vinha com uma saia. Sim, eu também. De onça, jaqueta. Aquela ficou bonita. Aí, tipo, ela está muito parecida. Isso, né? Eu acho que dava para trabalhar muito bem esse molde. Mas eles querem deixar igual, né? O que a gente pode fazer? E, amigo, a gente aqui encerrou os temas do podcast, do papo de dó, do podcast, do vitrinho, Saiu tudo, mas não saiu. Do DB Connector News. Mas a gente ainda tem uns minutinhos ainda. Eu queria só te perguntar o seguinte. Para o restante do ano, o que você está pensando ainda em pegar? O que que... Assim, pensando, não é que você vai pegar. Assim, que pode ser que entre na sua coleção. Mas você diz coisas prometidas. A gente ainda deve ter Wicked, Beatles, Batman 85 anos, a gente deve ter Donna Summer, provavelmente Lady Gaga, deve ter Shania Tompway, que eu nunca acerto falar o nome dela, deve ter ainda Dia dos Mortos, vai ter Holiday, vai ter, enfim, uma infinidade de coisas ainda projetadas aí até o final do ano. O que que você planejou ir adicionar na sua coleção? Ou não muita coisa? Eu estou planejando e não... Aham. Tem a BFMC? Eu estava planejando não adicionar muita coisa, só que a gente sabe que na hora do Bob é completamente diferente, né? É completamente diferente. você vê, você quer... Mas aquela coisa, eu estou tentando me reduzir à linha cultura pop, né? Então, o que aparecer de artista, eu quero pegar. Excelente. Com relação ao Wicked, a gente sabe que a linha da Wicked, a gente não sabe se vai ser Barbie. A gente não peça a certeza, não. Mas, em relação a ela... Vai ter Barbie, vão ser seis. Barbie, Barbie, Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. Tá. Então, eu só preciso do Mariana. Não preciso do Mariana. Eu também espero que eu... Aquela personagem da Wicked, eu tenho que sobrar com aquela personagem. Eu acho que as maneiras da Wicked vão ser algumas maneiras que vão esgotar e que eu acho que vão valorizar muito, até porque as do musical valorizaram muito. As bonecas da Ariana Grande devem ter um apelo muito grande por conta dos fãs da Ariana Grande, né? A sua, você vai manter como a Glinda, né? Que é a personagem dela, ou você vai transformá-la em Ariana Grande? Não. Acho que eu vou manter a original. Vamos ver o que vai acontecer com os nupes, né? Dá pra ter a referência, né? Então... Eu também, amigo, quero ver se eu pego todas as bonecas de cultura pop, né? Quero ver se as artistas... Eu acho que a gente vai ter muita artista aí. Quero ver, não. Você vai pegar, né? Não, é porque... Eu quero ver se eu pego porque a gente não sabe se vai dar conta de pegar. Porque, às vezes, é preço. Outras, às vezes, é... Deixa de pagar... Deixa de pagar... Eu só sei que, este ano, na madrugada, você vai perder. Não vou mais me sujeitar a esta humilhação de ficar com dó do meu amigo porque ele não quer acordar. Amigo, se for a Lady Gaga, eu acordo. Se for a Lady Gaga, você vai acordar? Acordo. Acordo, você tem que pegar uma 5 da Lady Gaga. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia de sempre aqui no The Big Collector News. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar aí de volta, é claro, com o Papo de Doll. O próximo aí sem Arthur Claus, porque ele não merece, né? Ele fugiu. Vai ter aí o vitrine de colecionador. A gente acabou de lançar o episódio com o Tadols. Tem o episódio com o Renan. São dois episódios que estão maravilhosos. Conhecer a história de colecionadores é sempre muito bom. E ainda, para quem gosta, tem a batalhinha de looks que a gente faz, que é uma parte super divertida ali que eu tenho gostado bastante. Então é isso. Arthur, amigo, muito obrigado. Tenha uma excelente semana, um excelente mês. A gente volta, é claro, mês que vem aqui com o The Big Collector News. Um beijo. Tchau.